Fala, galera! Coloquei a internet aqui de casa a 240 megabits por segundo. Cara, nunca tive uma internet tão rápida. Vamos conferir? Fala, galera! Tudo beleza? Olha só, com esse negócio agora de trabalho, home office, não dá pra você estar participando de reunião com aquela internet instável, você fala uma coisa, a pessoa não entende, ou vice-versa, a pessoa fala alguma coisa, faz a projeção de um documento via o aplicativo de reunião e o documento não aparece direito. Eu tenho três filhos e os três estão com home schooling. Então, simultaneamente, eu estou aqui em reunião e os três estão lá na casa, conectados também nos seus computadores, em videoaulas com os professores. Então, todo mundo com aquele negócio de streaming, câmera ligada, não tem internet que aguente. Antes, eu estava com a de 160 megas. Às vezes, o que não está fazendo algum streaming de vídeo, assistindo YouTube, Netflix ou qualquer outra coisa, a internet acabava não aguentando a quantidade de tráfego. Claro que 160 megas dá pra pessoa se virar, mas pra que você tenha uma internet confortável, então, pra eu ter 240 megas, eu vi aqui na concessionária, que eu já tenho assinatura, por mais R$30, eles aumentaram pra 240 megas e trocaram o roteador aqui do quartinho. Agora, eu estou com o roteador porradão aqui no quartinho. Aquele roteador que eu fiz um vídeo recentemente, o da D-Link, o DIR825. Quem não assistiu, dá uma conferida aqui no card. Aí, esse roteador da D-Link, eu vou colocar lá na casa, que fica afastado daqui, pra poder o sinal de Wi-Fi lá ficar melhor. Mas aí, eu precisava o seguinte, desse roteador, eu precisava bifurcar o sinal dele, que eu utilizava aquele roteador da Western Digital, que eu fiz um outro vídeo recentemente também, e eu precisava bifurcar o sinal pra quatro cabos de rede que vão lá pra casa grande. E aí, eu desenterrando aqui as minhas coisas do quartinho de mineração, eu achei um hub gigabit. Aí, eu me lembrei que eu tinha esse hub gigabit da TP-Link, que eu usava ele no quartinho de mineração, mas eu estava assim na minha cabeça, que não serviria, porque ele não era gigabit. Ele só ia até 100 megabits por segundo. E aí, pô, o que adianta ter uma internet de 240 megas e você botar num hub que não é gigabit? E aí, eu fui desenterrar ele aqui da caixa, quando eu fui olhar, ele é gigabit. Então, ele possui oito portas com velocidades de mil megabits por segundo. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou substituir aquele roteador e vou colocar esse hub aqui pra poder substituir. E o Wi-Fi aqui do quartinho vai ficar agora só com esse roteador porradão aqui da concessionária. Vamos conferir. O Wi-Fi aqui do quartinho vai ficar agora só com esse roteador e vai ficar agora só com esse roteador. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like pra ajudar o nosso trabalho aí. Se puder, fazer comentários aí de novos vídeos que vocês gostariam de assistir. E até a próxima.